Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo Nesse vídeo de hoje eu estou trazendo aqui, depois de um ano de uso, a minha review do Pulse 3D Esse headset aqui da Sony, desenvolvido para o Playstation, porém que funciona em várias outras plataformas Quase todas as plataformas na verdade, tá? E eu estou quase um ano com ele, vai fazer um ano aí que eu estou com ele E eu decidi trazer aqui, porque cara, é uma das perguntas que eu mais recebo Se esse headset aqui é bom, se vale a pena Eu acredito que para mim ele é um dos melhores headsets custo-benefício do mercado atualmente E vamos comentar um pouquinho sobre ele, os prós e os contras Se eu tive algum problema com ele durante quase um ano de uso Porque eu acho que a melhor forma de a gente saber se um produto é legal é depois de um tempo de estar usando Não uma semana, duas semanas, para mim isso é mais uma apresentação Mas depois de um ano é muito bom para você ver se você não se meteu em nenhuma furada com o produto Bem, eu acho que é uma excelente oportunidade de eu falar desse fone agora Pelo fato de que ele está entrando em promoção Ele está em promoção, só que você não encontra mais Você encontra a versão branca dele, só que a versão branca dele sempre que eu vejo Está muito mais cara Você vai encontrar a Midnight Black Que essa parte branca é toda preta É o mesmo fone, tá? Só que aqui ele é todo preto É a versão mais barata que você vai encontrar se você quiser pagar mais caro É uns 100 reais mais caro, tá? Aí você vai pegar a versão branca, tá? Porque eu acho que não vale a pena, só uma corzinha ali E eu acho até a Midnight Black mais bonita Porque na época não tinha, tá? Só tinha o branco Talvez eu até pegasse a Midnight Black na época Mas ele está em promoção Então eu vou deixar o link aí na descrição Aproveitem aí para você conferir Então vamos falar deste bichinho aqui, ó Falar todos os detalhes, especificações Se incomoda, se não incomoda Vem comigo para o vídeo Então, o headset do Pulse 3D Ele basicamente é compatível com tudo, tá? Ele é compatível, óbvio, com o Playstation 5 Que é onde ele está mais em casa Com o Playstation 4 Com o PC, por exemplo Eu uso basicamente ele 90% no PC É o tempo que eu mais estou usando esse headset E funciona no Xbox No Nintendo Switch também E nos celulares O som dele é excelente É um som muito bom, tá? Tanto quando eu uso no PC Para fazer minhas edições, etc Ele funciona muito bem Tanto no Playstation Eu uso basicamente no Playstation 5 Que ele tem suporte ao áudio 3D O áudio 3D Basicamente você consegue ver o som Vindo de várias direções O que te dá uma imersão Muito interessante para o jogo Então ele é um headset Que ele vai ter o seu potencial 100% Com uso no Playstation 5 Mas você não deixa de usufruir A qualidade do som Em outras plataformas Como eu falei Eu uso no PC para editar Só esse fone aqui E ele, tipo, é uma maravilha Então o som dele É algo muito bom Ele não tem baixos Né? Muito, os graves Muito A amostra Mas em geral é um áudio Muito bom Muito bem equilibrado E também é um áudio alto, tá? Eu não uso muito Ele no volume máximo Senão o áudio estoura todo Então, tipo O som dele é mais que o suficiente No computador fica no alto E aqui eu vou regulando Né? Você pode regular o som nele também E é um som extremamente alto Ele não vai Você não vai ficar apertando o botão dele Para deixar no máximo Achando que ainda não está no máximo Porque algo está baixo Não É um som extremamente satisfatório Ele vem com vários botões, tá? Que você pode usar Você tem o botão, por exemplo De chat e game Esse botão aqui Serve para você aumentar um pouco mais A voz do chat Onde você está lá no Playstation Conversando com alguém Você dá mais atenção Para a voz da pessoa Ou você pode clicar no game Que você vai dar mais atenção Para o jogo Ele vai focar mais no som do jogo Eu basicamente não uso esses botões Eles são mais esquecidos Você tem o off monitor Que você pode, por exemplo Monitorar o seu próprio som Você vai ouvir o seu próprio som Para você ver se a qualidade do som está boa E etc Do seu microfone E você tem os botões de volume Onde você vai abaixar e aumentar Ele é o botão mais longo Mais para baixo Então no Tato Você já Nos primeiros giros Você já acostumou a aumentar o volume Sem você ficar atirando o headset Tem o botão de mutar Você pode mutar Ou desmutar Também Aqui o seu microfone O que é interessante Você tem o carregamento dele Que é USB-C E você tem Também a entrada Aqui Auxiliar Que você pode utilizar E tem o botão de liga e desliga dele Uma coisa que eu preciso falar É que ele dura mais ou menos De 10 a 12 horas Comigo Quando eu não esqueço de carregar E aí no dia seguinte Eu pego ele Já está com pouca bateria E quando ele está Para acabar a bateria Ele faz uns bip Avisando E depois de uns 20 minutos Mais ou menos Ele dá outro bip E aí ele descarrega Então ele te avisa Uns 20 minutos antes Que a bateria está prestes a acabar E aí você já pode colocar ele Para carregar A bateria é muito boa Não tem do que reclamar Se eu deixo ele carregadinho No dia anterior No dia seguinte Eu uso ele inteiro Sem me preocupar De ficar colocando na carga Outra coisa que eu falei É em questão do auxiliar O auxiliar dele É aquele Aquele Plugzinho Que você coloca Por exemplo Que alguns celulares Tem outros Já não tem mais Por exemplo A iPhone não tem mais E que você usa ele Como um fone mesmo E aqui que está A questão Por que? Esse headset Ele vem com um dongle Que é um dispositivo USB Que está conectado Aqui no meu computador Que eu estou usando E esse dispositivo Você conectou No computador O fone já está funcionando Conectou Funcionou Microfone E o fone já está funcionando Você pode fazer isso No notebook Por exemplo Mac Qualquer notebook Windows Você conecta O dongle USB E automaticamente Ele vai parear Com o fone No Switch Também isso funciona Porém No Xbox E nos celulares Você não tem Nos celulares também tem Se você tiver Aquele adaptador gigante Para você conectar USB Que para mim Não vale a pena Mas no Xbox Por exemplo Você conecta esse dongle Ele não funciona E aí Ele funciona Porém Funciona apenas Com o uso Do cabo auxiliar Que você conecta Aquele cabo P3 Ou P2 Eu sempre confundo E aí você conecta No controle do Xbox Que ele vai funcionar normalmente Então no Xbox Você ainda vai ter um fiozinho Conectado no controle Para ele funcionar Esses cabos USB-C E o cabo auxiliar Todos vem na caixa Junto Então você não precisa Comprar nada E você pode Utilizá-lo Se você precisar Beleza? Então basicamente No Xbox Ele tem mais ou menos E nos celulares Você não consegue Conectá-lo Sem o dongle Ou com o dongle Você precisa ter um cabo E aí você vai conectar E vai usufruir E ele não é Bluetooth Então não adianta Você procurar Na sua lista De dispositivos Bluetooth Que ele não aparece Ele só vai funcionar Com o dongle O dongle Que é a forma de comunicação Dele Beleza? Então fiquem Aí avisados Agora vamos para uma coisa Que muitos me perguntam Que é a questão De conforto Desse headset Porque eu ouvi muita gente Falar que ele Aperta A orelha Muita gente Eu já vi Colocar em capacetes Para poder Ele ficar Mais confortável Na orelha E cara Eu vou falar Com a minha experiência Pode ser Pode ser Que o formato Das cabeças Mais alargadas Aí seja Um pouco mais Desconfortável Porque para mim Eu não pressenti Esse desconforto Eu posso falar Que sim Eu senti um leve Desconforto Nos dois primeiros dias Porque o meu fone Anterior Ele estava Extremamente largo Ele ficava Meio que assim Na orelha Então eu não estava Acostumado a ficar Com um pouco de pressão O que eu estranhei Só que depois Do terceiro dia Eu não tinha mais Estranhamento com esse fone Não tinha desconforto Eu uso A largadora Ele cobre Perfeitamente Minha orelha E mesmo usando Esse alargador E se você usar Brinco Eu acredito Que ele não vai Te incomodar Tá bom Então ainda hoje Depois de um ano Ele não perdeu Essa pressãozinha O que você não perde Obviamente A qualidade do áudio Porque quanto mais Próximo aqui Mais você vai conseguir Escutar os detalhes Do som Do que se ele ficar Mais frouxo Então ele não perdeu Muito essa questão De pressão E o som Continua muito bom Depois desse um ano Tá E eu não sinto Nenhum desconforto Com ele Nem nada Então ele se comporta Muito bem Outra coisa É que ele É auto ajustável Você não tem aquele ajuste Como alguns headsets Que você tem que puxar Ele vai se ajustar Automaticamente Na sua cabeça Pra mim também Funcionou muito bem As vezes a minha filha De dois anos Pega o fonezinho Pra escutar uma musiquinha E fica bem na cabeça Dela também Então ele se adapta Eu acho A qualquer tipo de cabeça Tranquilamente Tá Não causa tanto desconforto Assim Uma coisa Que eu posso reclamar Em questão Dele apertar É o fato Quando eu uso o óculos Que se eu esbarro aqui Ou as vezes eu vou tirar O headset É motivo do meu óculos Saltar junto pra frente Porque ele dá essa apertada Então se você esbarra aqui O seu óculos sai junto Isso aqui Infelizmente Pra quem usa o óculos Acaba de vez em quando Atrapalhando E acontece mais do que você imagina Mas também É algo absurdo Que vai te atrapalhar E outra coisa É que se você usa Muito escutando ele Sei lá Você vai escutar ele Tipo De cabeça baixa Né Desenhando Pode ser que ele comece A dar uma riadinha Assim ó E você tem que ficar ajustando Isso acontece muito Quando eu tô tocando baixo Que eu fico Concentrado assim né Olhando E mexendo muito a cabeça Quando eu vejo o fone Tá assim Então eu acho que Esse daí é uma coisinha Que incomoda um pouquinho nele Tá Mas fora isso Em questão de conforto Cara Perfeito Funciona normal comigo Eu não tenho nenhum problema Tá Pode ser que Dependendo do formato Do seu rosto Ele pode realmente Causar um pequeno desconforto A mais do que me causou No início Mas comigo Isso não aconteceu E bem O que que assim Deu de problema Comigo Nesse tempo aqui Nesse quase um ano De uso Constante né Todo dia Eu uso todo dia Esse negócio Né A única coisa Que eu tive problema Foi o desgaste Que eu acredito Que é natural Porque todos os fones Que eu tive Eu tive esse desgaste Nas espumas As espumas dele Já estão desgastando Né Ó Você consegue ver Que soltou Aqui um 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 negocinho Né Tá soltando Um pouquinho de pelinho Tá Então esse é o desgaste Que eu tive com ele Eu acho que o único Problema que eu tive É que essas espumas Deram uma desgastada Eu moro Num estado quente Eu moro no Rio E né Constantemente Tá Eu tô suando muito No fone Então Eu sempre tô limpando ele Inclusive né Eu passo um paninho úmido Pra limpar Porque senão fica o cheiro E né Eu acho que isso ajuda A desgastar mais Então dependendo do clima De onde você mora Eu acredito que o desgaste Vai ser menor Eu vi Que tipo Eu não senti a necessidade ainda Mas eu vi que É muito fácil Trocar isso aqui Você pode comprar Uma espuminha nova Você só Eu sei que é uma trava Aqui que você puxa Colocou espuma E travou de novo É muito tranquilo de trocar Tá Então é um problema Bem reversível Cara Fora isso Eu não tive Mais nenhum problema Com ele Ele funciona muito bem A distância dele Pra você Utilizar Por exemplo Eu tô conversando Com amigos aqui Eu vou ali no banheiro Né Funciona muito bem Eu falo que tô pegando água Né Pra eles acharem Que é outro barulho ali Mas funciona muito bem Então tipo A não ser que você vá Pra um lugar muito longe Por exemplo Às vezes eu vou lá na cozinha Que é no lado oposto Do meu escritório aqui Aí eu começo a perder um pouco E dependendo Se eu for pro quarto Aqui do lado E ficar atrás do guarda roupa Passar pelo guarda roupa O guarda roupa já interfere Pra poder O áudio começar a falar Falhar Tá Mas No caso Você tá usando o mesmo cômodo Você dá pra ir no banheiro Você vai tá ouvindo Conversando com seus amigos Normal Tá Uma coisa Só pra gente finalizar É sobre o fone dele O microfone dele É bom esse microfone dele Não é um microfone Absurdamente incrível Tá Mas dá pra você se comunicar Muito bem Talvez se você queira comprar um Pra gravar alguns vídeos Também ele vai funcionar Óbvio que ele não é da qualidade De um microfone de mesa Mas Ele dá Dá pra galera ouvir Ele não vai ficar Chiando Com aqueles barulhos horríveis No fundo Porque ele já tem Um filtro anti ruído Que É Dele mesmo Então você não fica Com aquele ruidão no fundo Esse microfone Por exemplo Eu aplico o filtro anti ruído Dele na edição Porque ele não tem Esse aqui já Tipo já veio sem ruído Mas pra vocês verem a diferença Eu vou mostrar aqui ó Esse agora sou eu falando No meu microfone Tá Esse aqui é um AT2020 E agora sou eu falando Com o som do headset Você consegue ver Que realmente é uma diferença Nítida na qualidade do áudio Afinal Esse é um microfone De 700 reais E esse aqui É um microfone embutido Já num headset Bem mais barato Tá Então Vocês conseguem ver Essa diferença Mas Não é algo horrível Cara Dá pra você usar Tranquilamente Claro Se você quiser gravar Algo mais profissional Você vai procurar um microfone Mas pra se comunicar Se você quiser gravar Algumas gameplayzinhas e tal Eu acho que dá Pra quem tá começando Tranquilo Beleza Então esse aqui é um headset Se vale a pena Sim Eu acredito que vale a pena É um dos melhores custos benefícios aí Tá durando muito bem comigo Sem perder qualidade Sem perder Pressão aqui né Que eu tinha uns que ficavam Todo arreganhado assim Esse aqui não Tá funcionando muito bem Então eu recomendo a todos Pra quem quiser né Eu vou deixar aí na descrição A loja que eu comprei Se você quiser aí acessar Vou deixar no menu link E é isso Né Esse aqui é o review Finalmente eu posso mostrar agora Pra quando me perguntarem Porque muita gente me pergunta Vai tá o vídeo aí É isso Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô E tchau